e fala galera beleza Tandermesh aqui trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez galera um vídeo do nosso querido The King of Fighters então sem mais delongas tentando chegar no lugar vamos nessa galera então vamos a gente consegue fazer aqui é bom como ninguém me deu dica como ninguém me deu nem nada lá no outro vídeo eu vou pegar o time que eu achar melhor então vou fazer aqui Pronto Terry acho que é Terry peraí eu vou ver o nome do outro jogador é Terry Hi Kai Ryu e pronto vou tentar tentar chegar no lugar aqui difícil mas a gente consegue galera só lembrando que saiu um vídeozinho de GTA então não se esqueçam de passar lá ao final desse vídeo vídeo e dá uma conferida porque é um time um vídeo muito bom eu recomendo a vocês e é isso galera vamos lá o raquel raquel banish vamos tentar vencer aqui quem sabe chegar no lugar já nesse episódio o raquel banish o raquel banish morri por besteira eu morri por besteira mas vai dar certo Eu gosto de Ryo, eu gosto dele, ele é um personagem muito forte, nossa, nossa, calma, vamos acabar o jogo, pronto, opa, isso é do outro jogo, vamos lá, um soco forte, ele foi pra esse cara que a gente levou, que é, apanhou os três times, o Joey, tem que segurar ele, né? Morreu. Ah, será vocês que a gente vai apanhar logo do início, velho? Ah, não, vamos lá, vamos lá, Terry, a gente consegue, porra, a gente consegue, ver se esse babaca, vai dar, vamos lá, Terry, vamos lá, vai dar certo, vocês podem ver, eu não tenho muita habilidade, né, de jogar jogo de luta, já contei minha história penosa em outro vídeo, nossa, ah tá, pensemos nessa, vamos pra próxima, como eu tava dizendo, já contei a história penosa no outro vídeo de The King, quem quiser saber que história eu contei, é só dar uma passadinha lá e ver, e escutar, né, foi uma história muito triste, eu vou comer aqui, espero que se divertam por lá também, assim como eu espero que estejam se divertindo aqui também, vocês viram que eu só mudei dois, um personagem do King, né, caramba, difícil, difícil, ah, ele bloqueou, é um bloqueio, velho, que foda, como se ele estivesse quebrando tábua, né, vamos lá, esse cara é forte, não pode nem dar vacilo perto dele, nossa, 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 mori, o próximo é da 6ª, olha o cachorro, Será possível que eu não vou passar destino? Ah não! Nossa! Aí eu fui para cima, eu pedi para levar. Boa! Vai perder! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Cachoro! Eu estou de saco cheio! Isso vai dar uma merda! Vai dar merda! Vai dar merda! O que é isso? Vocês me escutem? O que é isso? Vai salvar para o nosso queridão salvar o dia! Vai dar certo! Vai dar! Olha eu errando os golpes! Oh! Oh! Não! Não! Não vai dar! Ela vai... Morri! Ah! Eu vou tentar mais uma vez e quando eu escolher o time eu volto! Beleza galera? Então eu já volto! A galera que voltamos aqui já nasceu! Vamos tentar tomar um cautelinho de cuidado aqui! Para não perder cedo! Coisa que a gente não está conseguindo fazer né? Você vai morrer! Estoura a cara de senhor! Meu segundo gol... Se a gente perder aqui galera eu encerro o vídeo! Enfim né? Ah não velho! O controle não fez! Eu acompanho o movimento! Vamos lá! Deixa eu dar um concentrado aqui galera! Fiquem agora só com a game play! Beleza? Então... É isso aí! De novo! De novo! De novo! Aão galera! Eu peguei o mesmo time que vocês podem ver como eu peguei o mesmo time da game play passada! Isso porque eu não consegui me dar bem com outro time! O único componente Que eu não sabia jogar Esse aqui eu sei um pouquinho mais Mas infelizmente Eu estou levando aquela sova tradicional E não tem por outro Eu estou no limite Ok, pronto Pelo menos eu consegui derrotar um irmão Estou ferrado Estou ferrado Vamos jogar isso daqui só por esporte Galera, dependendo do andamento da série Como eu vi que vocês não receberam muito bem Esse jogo Infelizmente eu não pretendo continuar com ele A não ser que esse vídeo aqui vá bem Bom galera, é isso Eu espero que tenham gostado Se gostaram do vídeo, já deixem um like Se gostaram ainda mais de vídeo Favoritem o vídeo para ajudar na divulgação Se inscrevam no canal Para ter todas as notificações de vídeos Que saem todas as segundas, quartas e sextas De seis e meia da tarde E é isso galera Valeu, falou, fui E tchau